Na última segunda-feira, no dia 15 de abril, um incêndio atingiu a Catedral de Notre-Dame em Paris. A suspeita é que o fogo tenha começado por causa de obras no telhado da Catedral, que foi inteiramente destruído, junto com parte da abóboda e da torre mais alta. No geral, a estrutura do prédio resistiu e a maior parte das relíquias da Catedral foram salvas, mas os danos ao patrimônio histórico e cultural são inestimáveis. A Catedral de Notre-Dame foi construída entre os séculos XII e XIV e foi palco de diversos eventos históricos de Paris e da França, como a coroação de Napoleão Bonaparte e a beatificação de Joana d'Arc. Além disso, ela é um marco da arquitetura gótica medieval e da memória da Igreja Católica. E para falar um pouco mais sobre a importância histórica e cultural da Catedral de Notre-Dame, convidamos a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da UFPR, professora Marcela Lopes Guimarães. Marcela é doutora em História pela Universidade e é especialista em História Medieval. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Então, para começar, a Catedral é uma construção muito antiga e que marcou a arquitetura gótica medieval. O que a estrutura dela pode revelar sobre o período? Em primeiro lugar, eu acho importante a gente conceituar o que é uma catedral. Uma catedral é a igreja principal de uma diocese. E o que é uma diocese? É uma unidade territorial da igreja. Então, uma catedral medieval, uma catedral gótica, nos remete àquele destino ascensional, vertical. Quando a gente pensa numa catedral gótica, nós pensamos em arcos ogivais, nós pensamos em rosáceas, em vitrais. Aliás, as rosáceas são algumas das peças mais extraordinárias numa catedral medieval, porque ela filtra o sol e produz dentro da catedral efeitos ópticos extremamente interessantes. Isso é o geral, mas cada catedral tem o seu formato, tem as suas especificidades. Isso é muito importante. Agora, o que a catedral revela sobre os modos de viver na Idade Média? Em primeiro lugar, como você falou, ela foi construída entre o século XII e XIV. Nesse período, que é até maior, o período do gótico vai até o século XVI. Mas nesse período dos séculos XII, XIII, o que o esplendor do gótico nos revela? Nos revela um período de expansão, de expansão demográfica, de progresso econômico. Uma catedral para ser construída mobilizava energia da cidade inteira. Ela não é obra de um setor da sociedade. Então, a catedral fala para nós sobre o mundo do trabalho, sobre as corporações de ofício, sobre o trabalho de mestres vidreiros, de mestres construtores. Também fala para nós sobre educação, porque junto à catedral havia escolas catedralícias. Então, fala sobre soluções arquitetônicas muito importantes. Então, a catedral é um edifício tagarela, conta muitas coisas sobre os modos de viver do passado, sobre técnica e sobre sociabilidade. E o período medieval, no senso comum, ele é muito associado ao período das trevas, como se fosse algo fechado em si mesmo, aquele período. E qual é o perigo de fazer esse tipo de associação? É, o perigo é imenso. Quando é que a Idade Média começou a ser encarada dessa forma? Na Idade Média. No final da Idade Média, os humanistas italianos começaram a pensar que o tempo que os separava do conjunto de modelos que eles consideravam extraordinários, que eram os modelos da tradição clássica, o tempo, portanto, que separava esses humanistas desse tempo clássico seria um tempo médio, mediano, a Idade Média. Então, na própria Idade Média, no final da Idade Média, começou esse batismo pejorativo do período. E depois, alguns séculos depois, no período iluminista, aí sim, o prestígio dos iluministas só colaborou para o prejuízo da Idade Média, porque eles não gostavam da Idade Média. O romantismo, por sua vez, vai reabilitar bastante a Idade Média. Na verdade, quando a gente estuda, a gente não pode menosprezar as camadas de leitura que essas épocas, que séculos, construíram a respeito do medívo. Mas a gente precisa procurar um outro olhar, assumindo, convocando essas camadas de leitura, buscando as fontes, os documentos, que são textos escritos, que são vestígios da cultura material, lugares, prédios, edifícios, como a Catedral de Notre Dame. Então, é o olhar novo para esses vestígios que pode conduzir a gente a um conhecimento mais alargado, menos cheio de prejuízo, digamos assim, e preconceito sobre um período tão rico. Nós estamos hoje numa televisão universitária, não é mesmo? E quando foi que as universidades nasceram? Elas nasceram no período medieval. Elas nasceram tais quais nós as conhecemos, inclusive com um estudo organizado, com titulação, com mestres, com alunos, com biblioteca. Isso tudo nasceu no medievo. A tradução dos clássicos se discutia, nas universidades medievais, Aristóteles. Aristóteles não foi descoberto no Renascimento. O homem medieval já tinha traduzido essas obras. Então, quando a gente olha para o medievo, com os olhos de fato, de quem quer descobrir, com olhos novos também, mas assumindo as camadas de leituras, eu acho que a gente pode se surpreender e transformar esse período, que é mal visto como Idade das Trevas, num período de muita luz. Aliás, no gótico, Deus era luz. Então, a gente precisa, de fato, de uma outra perspectiva sobre a Idade Média. Perfeito, professora. E a construção da catedral, ela durou quase 100 anos e passou por várias restaurações ao longo dos séculos. E qual que é a importância para a história de preservar essas estruturas antigas que guardam o trabalho de vários construtores e arquitetos? Olha, no dia seguinte do desastre da Notre Dame, um grande amigo medievalista, professor da Unifesp, concedeu uma entrevista à Band News falando a respeito de um aspecto que eu considero que tem tudo a ver com a pergunta que você me faz. A catedral é uma memória técnica. Nós, com toda a nossa tecnologia, estamos muito longe de desvendar os segredos das construções do passado. Então, a edificação, uma catedral viva, portanto, aberta, plena, oferece para nós uma visão privilegiada de nós estudarmos soluções que foram encontradas para erguê-la. E quando a gente perde uma coisa dessas, nós estamos privados do conhecimento, do acervo técnico do qual nós precisamos. E o que a catedral de Notre Dame, ela representa, representou e ainda representa para a cultura e para a memória da Igreja Católica? Veja, como eu falei antes, a catedral, ela é a igreja principal de uma diocese. Ela é o coração de uma série de funções. Falei de escola, por exemplo, as escolas catedralistas, mas ela é essencialmente um edifício religioso. E a Notre Dame, em especial, é um edifício religioso vivo. As pessoas vão até lá visitá-la por uma série de razões, razões turísticas, tanto de um turismo cultural, quanto não, por curiosidade. Mas nós podemos assistir missas na Notre Dame. Eu tenho uma memória muito bonita. Em 2011, eu assisti a uma missa ao lado do meu pai, na Notre Dame. Então, é um edifício, portanto, vivo. É um edifício cuja função principal é religiosa. Eu acho que as pessoas viram que logo depois que a catedral ardeu, havia uma série de católicos próximos à catedral, entoando cânticos. Nós não podemos esquecer que domingo passado foi o domingo de Ramos. Portanto, a catedral ardeu na Semana Santa. Isso gera uma comoção bastante grande. Nós estamos vivendo a Semana Santa, que vai terminar quanto? Na Páscoa, no outro domingo, depois do domingo de Ramos. Então, a catedral sofre esse desastre num momento do calendário particularmente muito tocante, muito especial para os católicos. Uma outra coisa interessante é que a catedral é consagrada à Maria, Mãe de Jesus. E, no período gótico, nós temos um grande prestígio do culto mariano. O culto mariano, ele legou, ele inspirou uma série de manifestações extremamente interessantes do medievo. Por exemplo, esculturas, afrescos e também a literatura. Nós conhecemos, portanto, um cancioneiro formado por mais de 400 poemas consagrados à Maria, que são as cantigas de Santa Maria. E essa igreja, a Notre-Dame, era uma igreja, é uma igreja consagrada justamente à Maria, cujo culto foi tão importante durante o período gótico. Certo. E também recentemente, no Brasil, a gente teve o incêndio que destruiu grande parte do Museu Nacional, a maior parte. E de que maneira a perda e a não preservação dessa memória impacta na humanidade? É um impacto imenso. Nós ainda estamos de luto. As nossas perdas são substancialmente maiores, inclusive. Por que nós levamos as crianças aos museus? Por que nós, professores, nos mobilizamos, organizamos aulas-passeio com os nossos adolescentes, com os nossos jovens? Porque nós acreditamos que ao levar as crianças, os jovens, a nós mesmos, a esses espaços de memória, nós reencontramos peças importantes do nosso passado, da nossa história. Quando a gente se reconecta a uma história maior do que a nossa vida, a nossa responsabilidade cresce. Nós temos uma responsabilidade com o antes e também uma responsabilidade com o depois. A destruição de vestígios nos priva de peças importantes de quem nós somos e inviabiliza ou dificulta a construção, a consolidação de um sentido comum. E quando eu falo comum, eu não estou dizendo o ordinário, o sem especificidade, o comum que nos remete à comunidade. Então, perder peças importantes desse sentido comum significa perder um pouco de quem nós somos, da nossa identidade. Muito obrigado, professora, pelos esclarecimentos e pelo seu comparecimento aqui. Obrigada a vocês.